O avião do presidente pousou pouco antes das sete da noite no horário local. Em Tóquio, Obama jantou com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Os dois líderes vão participar de uma cúpula nesta quinta-feira. Depois do Japão, o democrata vai visitar Seul. Em uma entrevista a um jornal de Tóquio, o presidente americano declarou que as ilhas Senkaku, sob poder japonês, fazem parte do Tratado de Segurança entre Japão e Estados Unidos. O arquipélago, que tem reservas de gás de petróleo, é reivindicado por Pequim. Os chineses o chamam de Jiao Yu. Há um ano, as relações entre China e Japão estão abaladas por causa da disputa pelas ilhas.